Hoje é um dia grande na corrida à Black Friday, aliás, dos dias que nos separam até esta sexta-feira, este será mesmo o dia mais importante. Quer dizer, eu não sei se é ou se não é, até porque quem o diz não sou eu, a Amazon, é que me enviou um e-mail com algumas informações, uma espécie de análise de dados obtidos anteriormente, que explica que é assim. Eu é que decidi tornar este dia ainda mais especial, porque ontem publiquei um vídeo, onde dava conta das expectativas em relação a esta segunda-feira, isto porque hoje os descontos são mais virados para o wireless. E o que se passa é que, entretanto, graças a um seguidor, eu consegui encontrar a resposta para uma pergunta que vários utilizadores me têm feito. Fica por aí, porque eu garanto-te que vais querer saber a resposta, e mais do que isso, vais gostar da resposta. Olá, eu sou o Rui de Caiana, esta é mais uma edição do Isto é Ligado, subscreve o canal e essas coisas todas. Segue-me também no Facebook ou no Telegram para, 1. Teres acesso em primeira mão aos descontos que eu vou encontrando ao longo do dia e vou lá deixando, e 2. Para falar comigo com facilidade, porque, na verdade, é mesmo no Telegram que eu estou mais comunicativo. Mas pronto, avanço, talvez para te lembrar, ou talvez para te contar uma novidade, é que eu ontem fiz um vídeo onde dava conta de muitas promoções na área wireless, com muita coisa ao preço mais baixo de sempre. Ou seja, não era preciso esperar por esta segunda-feira para agarrar logo qualquer coisa. Seja como for, hoje há mais uma série de coisas com promoções tentadoras, e, por isso, ao preço mais baixo de sempre na Amazon. E, assim, o que vais encontrar aqui em baixo é, então, aquilo de que te falei ontem, mais uma série de novidades. Os equipamentos novos levam com um emoji a dizer new em cima deles. Não é o caso, por exemplo, do iRobot Roomba J7+, é um robô aspirador inteligente com uma câmera à frente que permite que ele detete objetos e, assim, não fica com os cabos encerrelhados lá no interior, ou então não passa por cima do cocó do teu cão. Também é muito fixe isso. Lá está, é um aspirador que não é novo na lista, face a ontem, não tem o tal new, mas o preço ele trouxe. E isto é só um exemplo. Há mais artigos, nesta mesma lista, aos quais isto também se aplica. Mas, então, ele estava com uma promoção de 42% ontem e estava a custar 584€, já era o preço mais baixo de sempre. Repito, ele ontem já estava ao preço mais baixo de sempre, 584€, mas hoje está ainda mais barato. Hoje está com uma promoção de 50% e a custar 507€. São menos quase 80€. É uma promoção bestial e é, evidentemente, um novo mínimo histórico. Mas eu falo disto por uma razão em particular. É que, desde que a Black Friday começou, que vários utilizadores têm-me perguntado o que é que aconteceria ou acontecerá se o preço baixar entretanto. Ou seja, o que eles me estão a perguntar é se valerá a pena comprar já, se não será melhor esperar pela sexta-feira da Black Friday. Ora, a resposta chegou graças a um outro seguidor, mais atento do que eu, que reparou num aviso que encontras na página Contacta-nos do site da Amazon. O aviso é este. Se adquirires um produto com o selo Oferta Black Friday vendido pela Amazon entre os dias 17 e 27 de novembro, e se o preço desse produto baixar ainda mais antes da meia-noite do dia 4 de dezembro, então a Amazon reembolsa a diferença. E repara no que ali está. Reembolsaremos automaticamente a diferença. Nem precisas de os ir chatear, claro que podes estar atento a isso, mas a Amazon não falha nestas coisas. Se diz que o vai fazer, então vai mesmo. E como podes ver, até te envia um e-mail a dar conta desse reembolso. E esta era então a tal resposta à pergunta que alguns utilizadores vão fazendo e que eu te disse que tu ias gostar de saber. E já agora, deixa-me também dizer-te que esta garantia é particularmente bem-vinda porque há artigos que esgotam, ou pelo menos que entram em ruptura de stock. Esse stock pode entretanto ser reposto, mas se comprares, mal encontrares a promoção, e tendo esta garantia da Amazon, escusas de ficar à espera de um preço ainda melhor e depois, nessa altura, quando esse preço aparece, vais ver o stock a desaparecer rapidamente, justamente porque há mais gente a correr para comprar coisas no dia da Black Friday e tu acabaste por chegar tarde mais à festa. Agora, tem a atenção a uma coisa. A Amazon sublinha que isto é verdade apenas para os artigos que têm o selo oferta Black Friday. Refiro-me a este selo, ou o botão, é vermelho, tenha a certeza que já ouviste. Se compraste ou se comprares alguma coisa cuja página tenha este selo, se o preço baixar até o dia 4 de dezembro, repito, a Amazon devolve-te automaticamente a diferença. A Amazon não diz de que forma, mas eu acredito, é sempre a mesma coisa, eu acredito que seja pelo método de pagamento, ou seja, se compraste com um cartão, é para esse cartão que o dinheiro é devolvido, se pagaste com um valo, um cheque-oferta, é para aí que o dinheiro regressa também. Portanto, são coisas boas, eu disse-te que ias gostar e não devido que tenhas gostado. Eu, pelo menos, estou mortinho para que esta TV baixe ainda mais de preço porque acabou por ser esta que eu comprei e tem o tal selo, oferta Black Friday, portanto, pode ser que eu ainda consiga poupar mais uns euros. O meu nome é Rui de Caiana, esta foi mais uma edição do Isto está ligado, subscreve o canal, deixa um gosto neste vídeo e já sabes, segue um dos meus grupos, ou no Telegram, ou no Facebook, isto para seres alertado em tempo útil de todas as grandes promoções desta Black Friday. Os links para esses grupos estão aqui em baixo, eu ainda não tinha dito isto, aqui em baixo na descrição do vídeo, clica em mostrar mais e estão também no primeiro dos comentários que eu vou deixar afixado, ok? E o mesmo acontece, claro, com os links para todos os produtos que eu encontrei nas últimas 24 horas e que acho que valem a pena. Nos vídeos anteriores encontras mais links para outras coisas, a minha recomendação é que não deixes de os ver também. Tens muita coisa boa, aliás, tens tanta que eu acho que está mesmo na altura de fazer um best of, um top 10 ou um top 15, com as melhores promoções até o momento. Talvez o faça amanhã. Um grande abraço, tchau. Tchau.